Se você fosse comprar algo muito importante para a tua vida, você iria numa empresa que tem um mês, dois meses, três meses ou uma que tem 30, 40 anos? Se você tivesse um problema de saúde, você iria num médico que tem um ano de formado, dois anos, três anos ou num médico que tinha 30, 40 anos de experiência? Se você fosse colocar a vida do seu filho nas mãos de alguém para alguma coisa, você colocaria um iniciante ou de poucos anos ou de um que tem muitos anos de experiência? Eu não sei qual seria a sua decisão nestas horas, mas quem tem mais credibilidade é quem tem mais experiência na situação. Não tem como uma pessoa com um ano de casado querer dar aula de como viver um casamento feliz perto de um que tem 20, 30 anos de casado. Tem comparação? Não tem. O que eu quero dizer com isso? Digno de credibilidade é aquele que tem mais anos de experiência. Deixa eu só fazer umas comparações com você aqui. O pai das terapias, da psicanálise, Sigmund Freud, como você prefere chamar, deu o nascimento dessa ciência em 1885. Então, isso tem 136 anos na contagem deste nosso ano atual de 2021. Maximilian Hundt deu o nascimento da psicologia, considerado o pai da psicologia, em 1920. A psicologia tem 101 anos. A medicina, considerado o pai da medicina, Hipócrates, deu o nascimento desta ciência em 370 antes de Cristo. A medicina tem 2.391 anos. Justus Leiberg deu o nascimento das medicações em laboratórios, em 1832. Então, as medicações têm 189 anos. Alcoólicos Anônimos nasceu através de Bill em 1935. Então, tem 86 anos. Jimmy Kinnon fundou Narcóticos Anônimos em 1953. Então, Narcóticos Anônimos tem 68 anos. O tratamento para a família, para atender familiares, amor exigente, Nasceu em 1884, através do padre Harold Hans. Então, tem 37 anos. A Bíblia foi escrita pela primeira vez no ano de 1200 antes de Cristo, por Moisés. Considerado o autor da Bíblia. Lógico que não só ele, né? Teve 40 autores. 1.200 mais 2.021. A Bíblia totaliza-se 3.221 anos. A medicina tem 2.391 anos. As primeiras medicações feitas em laboratório têm 189 anos. As terapias, quando nasceu, totaliza-se 186 anos. A psicologia, 101 anos. O programa de recuperação de dependentes químicos, 86 anos. O tratamento para a família tem 37 anos. E a Bíblia tem 3.221 anos. É claro que todas estas ciências são maravilhosas. Só veio para contribuir. Só veio para fazer com que as coisas sejam bom para nós. Agora eu te faço uma pergunta. Em quem você dá mais credibilidade? Nas que tem poucos anos ou na que tem mais anos de experiência? Essa é a minha pergunta para você. Porque tem gente que fica com disputa de qual é melhor e qual é eficaz. Se a gente for trabalhar o entendimento dessa questão, o mais sábio a se fazer é ir atrás da Bíblia. Por quê? Porque é o que tem mais anos de experiência. Nada resiste ao teste do tempo. Até uma poderosa e imponente rocha se modifica com o bater das águas ao passar dos anos. Nada consegue resistir ao teste do tempo. O tempo é uma das principais bases científicas para se homologar alguma coisa. Para se colocar alguma coisa como eficiente e existente. Uma ciência para que funcione. Para você ter uma ideia, o coronavírus mesmo. A medicação, a vacina para o coronavírus, ele teve que ser em muito rápido, o tempo mais, muito pouco testada porque precisaria de muito tempo para se testar. O tempo, ele faz com que a ciência ou alguma coisa denote como que aquilo funciona. Então, por isso, eu quero dizer e trazer aqui como a Bíblia como o maior centro de funcionamento para tudo na vida, principalmente para o tratamento independência química e o tratamento das mães. Por isso, todo tratamento, tudo que se diz respeito ao ser humano, há necessidade da espiritualidade. E a espiritualidade vem da onde? Vem de quê? Você acha que vem da religião? Não faz eu te dizer aqui os anos das religiões que você vai passar vergonha. Então, vamos buscar... O meu tratamento está baseado nas questões da espiritualidade, que é a mais digna de credibilidade de todas as outras ciências. A medicina é importante no tratamento? É claro que é. E como? A psicologia é importante no tratamento? É claro que é. As terapias são importantes no tratamento? É claro que é. As medicações são importantes no tratamento? Vixe! O programa de recuperação é importante no tratamento? É claro que é. Só que quem deposita toda a sua confiança só nessas coisas, acaba se frustrando. Por isso que o seu filho não se recupera. Porque se coloca toda a esperança dele nas terapias, na psicologia, na medicina, nas medicações, nas instituições, e não se deposita a confiança na palavra de Deus, na instrução de Deus. A instrução de Deus é a mais eficaz para se tratar a dependência química.